Ok! Vamos lá! Vamos lá! Quase quebrei meu microfone inteiro aqui. Aí... Então na última live a gente... Tava indo brincar com o caos do outro lado do mundo, né? E agora tá na hora da gente... Conter a crise o melhor possível aí. Tem muito trabalho pra ser feito ainda. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. O importante é que agora chegou a crise final. Então... Ela sendo resolvida não tem mais nada pra se preocupar que vai causar a campanha. Só realmente nossos inimigos. Ok... Nem sei se vai precisar porque o Ikki tinha perdido tanto exército. Mas vamos subindo pra cá. Aqui... Os homens que ele tava aqui fugiu. Não sei. Esse aqui eu bati no exército do... Do... Do Ragosh. É Ragosh não? Deve... Eu acho. Deve ver se a facção sumiu ou se tem alguém ainda. Aparentemente... Sumiu. E... Não volta mais. Dessa vez não, pelo menos. Deram muita dor de cabeça, mas... Sumire-me se você der. Crise resolvida. Vamos falar sobre isso. Master de Runecraft. Ah, eu acho que sim. Vou fechar essa fenda aqui. Que eu não vou... Teleportar por ela. É... Eu queria pegar nenhuma dádiva na verdade. Mas acho que não tem como fazer isso. Eu não tenho opção de não pegar dádiva, gente. Infelizmente. Então deixa eu ver qual que é a menos pior pra gente pegar aqui. É... Eu acho que é isso aqui, velho. De... Matar o Scarbrand pra mim. Ajudaria. Você aqui tá matando, né? Talvez não tava matando, não. Estou pronto. Deixa eu ver. É algum ícone aqui que... Opa, aqui ó. Morgur morto. Metaurox morto. Aegion morto. Kazuach, Malagor vivo. Ulfric vivo. Trogg vivo. Aqui... Archeon... Não tem nada falando do Scarbrand. Enfim. Sei lá que vamos ajudar essa aí, mas... Bom, você vai voltar pra água, amiguinho. Já fez seu trabalho aqui. Tem... Aquilo também tá contido aqui. Vou jogar você pro outro lado aqui. Provavelmente eu vou mandar você brigar com o Scarbrand lá, né? Scarbrand... Com o Khazrak. E os exércitos que eu estiver montando ali agora, eu vou mandar você brigar com o Volcar ali embaixo. Com a guerra! Com a guerra! Com a guerra! Ah, é hora de reivindicar. Deixe-os ser um poderoso. Nós somos os primeiros para a guerra. A guerra do clã Mortlis! Vengeance! É tão bom como foi feito. Minha angela é mais forte pela sabedoria de Valeia. Move! Ah, faça! Summona-me, se você... Master of Runcraft! Precisa as Runes! Não tem problema, as vitórias vão trazer mais troca para você. Então vamos para cima dos Ogros. Anad! A vitórias vão trazer mais troca para ele. Um lago. Sacerdotiza! Now, a Batista de Valai para curar... Vocês aqui... Vem pra cá. Deixa você ver se tem um nome para Matadores que eu posso usar aqui. Que eu criei esses três exército agora para eles causarem. E para brigar com o Ogro, o Matador é ótimo. Todo exército deles é grande Esse aqui pode ser o... Descarte O... Conquistador E aí que mandaram aqui os Irmãos Matadores, mas não tem nome Eu não sei Eu provavelmente ponho um herói do exército dele depois dele Você vai vir me ajudar aqui Você vai vir me ajudar aqui Você vai vir me ajudar aqui Um grande honra Um grande honra Nometicidade Nometicidade Karaki Angku Depois de limpar essa área de Pérez Verde nós finalmente Reganhamos o contato Com nossos reinos vizinhos Karaki Angku É renovada Como... A maestria de construir lança-setas Os engenheiros e ferreiros desse pequeno reino Comparados aos grandes cheques de guilda de Zufar Em imensa habilidade Usando seus recursos abundantes Das montanhas em volta da Pedra de Ferro Essa pequena fortaleza Está cercada de indústria Taxa de pesquisa mais 10% Uma unidade de balistas do ferro negro Será adicionada como Regimento Enomado A cada 10 turnos Manutenção mais 3% para unidade de artilharia Recrutamento menos um turno para artilharia do exército na província E mais 15% De munição para exército na província E aí TGC boa noite E aí TGC boa noite E aí TGC boa noite Lancelot Vamos lá até aqui A gente está indo para cima do Khazrak também E aí TGC boa noite Você pode fechar essa pena para mim Você pode fechar essa pena para mim Você pode fechar essa pena para mim Pode pegar só essa daqui Quando eu vou fazer essa divina A sabendo daruction Pra você não pegar bem isso A gente faz aqui É hora de reconhecer! Acho que nem compensa ter conseguido de guardação, mas se eu tivesse descoberto que um ia reforçar o outro aqui Eu acho que eu teria reforçado antes a cidade Daqui a pouco a gente chega lá Para o clã na Terra Acredito Eu respondo para o clã e mantenho Eu... Master of Runecraft É para Skaven que eu acho que é difícil você pegar ela agora Mas você tem bastante canhão de lança-chama na placã dos infernos Para apoiar você ali Vem com certeza deve estar se regrupando ainda Vem até aqui Estão indo para fora Estão preparados Minha angre arruina Essa é a guerra! Summona-me, se você puder! Hum, já apareceu um regimento de desulfobar. Digirocopter, acho que é desulfobar, né? Cadê? É... Então, está certo! Hum, eu achei que vocês estavam equipados, mas aparentemente não, né? Deixa eu fazer o set do matador de dragões. Vou conversar ele pelo menos para vocês. Essencial para qualquer matador esse set. Para fazer a armadura também, vai faltar só uma parte. Para fazer a armadura também, vai faltar só uma parte. Que são suas ordens? Machado... E... E... Dente. Aí, dada a situação, podemos passar o turn. E aí, Alphayat, boa noite. Bem-vindos, amigos do Dawei. E aí... Seu lindo? Que isso, cara. Eu sou casado, para com isso. Acompanhando sempre pelo YouTube, brabo. O YouTube não está muito atrás não, é questão de... De campanha, eu acho. Sei lá, às vezes me confundo, porque eu tenho... O tempo que eu estou gravando, eu estou fazendo live. Que é eu gravando, querendo ou não. Aí, o tempo que eu estou editando e o tempo que eu estou postando no YouTube. São três linhas do tempo diferentes que eu tenho que... Acompanhar aqui. Eu acho que de arquivo de live, falta duas lives para eu editar. De Warhammer. Já deve estar uns... Dez turnos atrás no YouTube, sei lá. Ih, não era para estar acelerado que não. Queria ver o que eles estão fazendo. Desacelere, Julio. Desacelere imediatamente. Ah, aqui caiu, né? Não tem o que fazer. Tudo será retomado depois. Isso aí foi todas as cidades que eu ganhei quando eu confederei Caracisífilo. Que está caindo. Esmaga bem. Excelente nome. Nossa, a galera que está vindo aqui, mano. Exército da Valkyrie, exército de Norska. Todo mundo querendo peitar a gente aqui, velho. Não são poucos. Flagela de Aquitânia. Nem sei onde eles estão. Tá bom. No meio das facções da cidade do Tóric. Tá bom. Do outro lado é a capital dele, inclusive. Armadura fabricada por mestres. Os anões são especialistas em armadura, seja criando ou usando. Eles têm o conhecimento para moldá-las e a constituição robusta para suportar o peso. Armadura mais 5 para unidades de infantaria. Show. Flores. 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 Fica. Para o ânculo de Caracisífilo. Até pensei em mandar você para uma linha diferente com o Carlos, mas... Sem ter lugar para repor a por perto é suicídio. Ah! Foi legal a brincadeira. Ah, eu não quero nada. Só me dar reposição. Ah! O que é isso? Sim Bem-vindo para cá agora Astragoth Bem-vindo Minha axa perfeita para a guerra O que você quer? Vamos começar Próximo Minha axa perfeita para a guerra Minha axa perfeita para a guerra Minha axa perfeita para a guerra Mano tendência de moda só dos anões que você usa aí Tenho Deixa eu só passar o turn que eu te mando aqui no chat Será que eu já não Mandei aqui o bagulho Deixa eu ver Acho que eu mudei o link Não Tá dando erro Peraí que eu já pego Só um segundinho Peraí que eu já pego Peraí que eu já pego Sim Aqui Acho que não deve ter ninguém Em teoria está com os skis nesse lugar O que? O que? Anhad? O que? 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 Então Essa brincadeira Bom Eu tenho caminho subterrâneo Eles não têm Então se eu quiser atacar a gente Então players vão ter que passar por esta galerinha aqui Um Você ninguém tem aqui Inquanto que Having que Fecha Ah Volta! Eu vou responder para o clã e o Hull. Vondrag? Volta! Usando ruas de guild. Ah, isso é concluído. Ah, aqui eu acho que transformei o carinha de seu exército em... ...senhores de exército, um matador. Ah, esse aqui tem 5 unidades. Ao invés de 3. Tem um matador. Para a sabedoria de Valeia! Aparentemente minha Steam perdeu a conexão por algum motivo... ...que pode acabar afetando meus salvamentos do jogo. A minha tristeza. Summona-me, se você puder! O que? Para o clã? Ponto, para os ancestrais! Essa é a Athel Loren. É só uma guerra! Acabou! Eu tenho a demanda! Fulfil meu bebê, velho! Eu vou lutar para a gente não perder tanta tropa depois do que matar mais exército, provavelmente. Toma! Eu vou bater aqui mesmo, porque ele já pega esse ponto aqui. E aí eles vão ter que pegar a gente no gargalo. E aí eles vão ter que pegar a gente no gargalo. Os caras se unem! Lançar rápido! Lançar rápido! Lançar rápido! Isso tudo não! Lançar rápido! Lançar rápido! Neste lugar de opção! concentration do Incens性 disks 1 crímen 3 2 3 4 Tá vindo uma Serp, agora sim! Serp, mamutinho, vambora! Ih, como que ela levantou o voo? Fazendo rápido, fazendo rápido 100% Agora sim! Tchau, mamutinhos! Tchau, Serp! Tchau, Serp! Tem alguma coisa pra mim, hein? Viva a Vingança! 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 Parece que ele ainda não caiu. Ele vai estar apanhando de alguma coisa, em princípio que é. É uma ordem. O Jail Baird está em casa. Apenas essas linhas. É hora de lutar. Isso é um recorde. Estranho! Estranho! Olha esse bicho que está ganhando o bônus do Altar Militar. Veja o bicho todo correndo. Atáquem os arxos! Down! High! Slayers! Skull! No! No! Slayers! Flayers! Afreeza! Flayers! Esse aqui foi bono. Flayers! 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 Fala ficar mais fácil. Não caiu ainda, eu pouco eu vi gente. Morte! Flayers! Flayers! Eu vou expondo quem esses caras estão vindo Esse é o caminho do mundo Talvez dá para acertar eles aqui. Agora ele está correndo. Está tomando a flecha. 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 Vamos abrir um pouco o espaço aqui porque não está difícil de bater eles. Não está perto. Vamos deixar eles sair um pouquinho da casinha. Vamos fazer aqui desse lado. A flecha. se ligsem. Se ligsem. Se ligsem. De impro apologies. Se ligar. E aproveita tudo. Não! 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 Nada pode nos impedir! Não! Apenasam-se! Apenasam-se! Eu vou com eles antes que o Chaos me entreguem! Apenasam-se! 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 Eina! Apenasam-se! 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 Cateado sem dó nem piedade Saiu pra onde ele vira firme? Sério pra onde ele vira firme Quem é que ele vira firme? Ele vira firme O OXIS! Come on! For Gelden Clan! Nós somos o Lenguas! Sim, pode funcionar! Nos liga! O que é o rapaz? Vai acertar a borda do monstro ainda aqui Vai ter um monte Mais uma multe vindo ali O que é o rapaz? Estamos chegando O que é o rapaz? O que é o rapaz? O que é o rapaz? O rapaz? O rapaz? O rapaz? O rapaz? Agora não sei o que é força e o que não é Então deixa o cara perseguir O rapaz? Deixa eu ver se agora tá funcionando o link da coletânea do chat Tá, agora tá de boa O rapaz, o rapaz O importante é que as unidades-forces deles foram todas, só uma infantaria bichada. E até acho que todo mundo está aqui agora correndo, é da cidade, então não precisa nem perseguir, na verdade. Ok, boa parte do que precisamos matar está morto. Só me dá aqui. Tira isso, prepara. Temos um atributo matador de mamute, vamos ver o que isso ai dá. Essa aqui está com quase todos já, né? A gente ganha habilidade passiva de fúria, ira na verdade. É bem boa essa daqui. Pode colocar a velocidade... Acho que de batalha não tem mais nada que você possa colocar, velho. Então... Vou em barba pura, pra gente tirar a corrupção da região. Você pode colocar aqui... Você... Machados únicos... E você precisava da armadura dos matadores de dragão, até agora você está sem ela. Pode não parecer muito mais pavor, faz uma diferença, porque se os caras virarem por um segundo as costas dos matadores... Aí... Ele é destroçado. Mas o machado eu vou ficar com isso ai mesmo, porque... Tem habilidade da hora. Vamos colocar aqui... Malcom... Malcom... Putz, você não alcança aqui ainda. Castando as runas... O Hesposo... Estou indo para fora. Não estou vendo ninguém pra que se eu montar um exército ali. Acho que eles estão montando um exército ali. Acho que eles estão montando um exército ali. Acho que eu vou atirar dois dos matadores aqui e pegar uma tropa mais... Resistente. O Hesposo... O Hesposo... O Hesposo... No caminho... De sair daqui... De sair daqui... Apenas a guerra... Apenas a guerra... Apenas a guerra... Apenas a guerra... Eu vou cumprir você... Coloca-me o hesposo... Uma outra... Estou mandando um ali atrás para fechar a fenda, então vamos fechar essa daqui... Ok Interceptação, um ratinho e fujão Vamos ver se a volta vai vir para cima Em marcha ainda minha querida? Putz, aí você cometeu erros Erros terríveis, eu diria Lá vem ela pessoalmente, agora tenta resolver o problema Rapaz, essa passagem aqui não vai cair não Eita, por que o meu jogo não entrou muito nada? Caramba, o que é isso? Oxi Que porra, foi ele, o meu jogo não entrou muito nada, calma ai Deu hein Acho que é normal Acho que meu fone finalmente quer morrer Vou dar conta de inscritos? Depende cara Sub da Twitch é 22, sub do Youtube é 2.200 ou 2.300 Não é muito, mas é honesto Bem-vindos 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 Olha ai quem eu estou procurando Eu guardo a graça Eu guardo a graça O deserto dela fez emboscada né O deserto dela fez emboscada né Batalha relâmpago, isso foi um pouquinho esperto Não sabia que você tinha batalha relâmpago Esse armatador ta level baixo cara, eu não quero arriscar não Esse daqui 3 full stack né, só que aqui ta com o exército do Pinocchio que é bem forte Dá pra tentar brincar Cara, se você estiver tentando dar subprime ou é sem inscrição paga normal Porque vocês podem demorar pra aparecer um pouquinho, é só a inscrição na Twitch Certo Move now! OUFIRE UNDIMMED! Move on! I grinne thee and I order thee! Blow! Move! Move! Unres! Sparkle! Move now! Move now! We have scores to settle! Drive or bomber! Move off! Die! Yes! 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 Drive or bomber! Go! Reach first! I'm more concerned with the reforces of the Valkyrie Not gonna be a lot of fun because there are 2 andadas voadoras I don't know how many will I get to go, since there are 40 tropas Let's see Now we'll be coming back! Nooooooo! This is a Recony! Move now! Charge! They get close... Not them! Move through! Fire! Reload! Fire! Apenas! 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 Vocês vão brincando com ele ai? Vem pra cá você! Olha essa aglomeraçãozinha aqui ó! Perfeita! Apenas! 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 Não, apenas! Vem para cá! Enraja! Vem para cá!" Vem para cá! Adem! Está fora! Dreadhead! Jai no content! Nada pode nos impedir! Move! I... Go! Move, agora! Get moving! That's Javish! Slayers! Flow through! Move, now! Move, now! Let's run! Kazook! Terrible! Move! We are relentless! Nothing can stop us! Go! Go! Move, now! Go! On that! Charge! Strike! Let's go! 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 He has to go! Go! Tem mais só até a dor. Dá pra pegar esse esmagador de crenha que tem a ver a fulgade aqui. O Jino-Bomb, pegue! O Jino-Bomb, pegue! Cada um mirando em um que dá bom. O Jino-Bomb, pegue rápido! O Jino-Bomb, pegue rápido! O Jino-Bomb, pegue rápido! O Jino-Bomb, pegue rápido! Vengeance! Vem, rei, rei! Vem, para os ancestrais! Ainda me atacando são vocês, gente. Estou esperando! Para os ancestrais e os ancestrais! Vem! 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 E aí, Matheus, boa noite! Jino-Bomb! Eu lembro, acho que eu fiz até essa parte do mapa. Vem, Matheus. Vem! Temos Bombos de Luz? Não temos Bombos de Luz. Não tem problema. Se eles pousarem, eles vão ter vários problemas. Vem! Hum... Não agir aqui, não, amiguinho! Não é o corridor do Fiju de Galahia, esperando! Vou ligar para a inscrição, João, vou ler para o apoio, vai para o seu. Vamos lá para o Limbo de onde você saiu, vai. Vamos lá! Vou aproximar mais um pouquinho a galera aqui Eles vão vindo e a gente vai matando Não tem medo de Carlos não, a gente foi feito pra matar em Carlos Literalmente Carlos no Cão, Carlos aqui em Rai Vem ele Preciso abastecer minhas tropas de munição. Por tanto, segura a munição porque a galera de norte tá meio tímida lá atrás. Segura a emoção ai que tem bastante gente pra matar. O que é isso? Aqui é os piranetes. O que isso faz? Parece que os Narscans não conseguem se mexer, velho. Maravilha, você tá ficando pediado. Vamos! Sim! Vamos! Vamos! Power of Vengeance! Wrath Warriors! No! Slay the Earth Breakers! A worthy order! Olha a ideia! Vem! 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 Tentando chegar no Major Pierre não é amigo? Não! Você sabe o problema que é ser ele ficar vivo. Vem! Que bom! Isso! Vem! Pinkarras! Vem! Que bom! Que bom! Vem! 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 Os Ancestors! Quem usa o Espírito? Para os Cairos e Cairos! Vem! 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 Messageiro! Vem! 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 Não tem muita coisa para entender não! Boa noite! Só um carrozinho para a gente! Quero se esperar! Vem! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Célia Não se preocupe! Isso não é necessário ser! Diga, oh Dona! Descobre! Para os Ancestores! Nós demandamos a morte! Essa coisa vira para o que eles a morrer Não tem ninguém precisando de cura, tem! Seja curado pelas mãos de balaia, baby! Vai dar essas colocações arqueiras aí Seja curado pelas mãos de balaia Eu vou pegar minhas mãos! Deixe a vantagem começar! Deixe a vantagem! Deixe a vantagem! Deixe a vantagem! Isso não é necessário ser para o High King! Deixe! E não deixe a vantagem! Mas calma que está vindo mais tropa ainda! Tem bastante para chegar! Vamos lá chegar e empurrar eles de volta para onde eles vieram! Acho que é justo! Vieram de longe para encher nosso saco então Acho que o carinho que a gente pode fornecer para eles é o mínimo Enviar eles de volta para onde eles vieram Carinhosamente com Exo até a minha de frente! Vai e vai e vai! Isso é um bombeard! Isso é um bombeard! Põe os dwarf e legs! KIL THEM! Não é isso que você diz! Membrá! Break it! Get up, your balls! Pazoo! Tau! Yes, laddie! Kill orcs! Longbeards! They have wronged us! Move now! For the Karazhan Corps! Pick your targets well! Attack! Nothing can stop us! Shoot the wasics! Matches! Outro! Não estou para ter batalha nesse nível aqui! Eu nem jogo! O Kirito! 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 Cara, acho que eu vi se eles tiveram que ser melhor no solo do mundo. Para o High King! 4 mil servos da destruição Levados de volta Aixos fora! Os clãs se unem! Sim! Não nos desgraça! Muito bom! Parabéns envolvidos! Vamos ver o estrago que ficou aqui atrás! Uma bela segurada de vestida do inimigo... Depois a gente revidando todo o caminho até chegar lá onde estão agora! Apanhando de volta! Muito bom! Adoro batalhas grandiosas com propósito na campanha! Acho que por enquanto não, Sandro! Eu estou com bastante jogo na fila para jogar já! Não estou nem pensando em novos jogos no momento! Ainda tem que acabar o Monster Hunter... Depois tem que jogar Resident Evil 2... Tem que jogar Miniser que eu estou devendo... Pode pegar... Tesouro que estamos precisando... Parando os estimentos de guerra... E pode voltar para a casinha de vocês! Com vergonha! E ai tio! Boa noite! Tudo bem? Perdeu uma batalha piga aqui agora! Mas terão outras! Vou ter que caçar esse cara aqui agora! Flagelo de Actane! O que foi a chuva que deu aqui? Ficou sem luz por 9 horas! Isso aqui está boa! Ficou sem luz! Falei vários jogos, Sandro! Estou jogando Monster Hunter... Depois eu vou jogar... Provavelmente Amnizia ou Resident Evil 2... Então a gente tem jogo na fila para jogar! Não estou procurando jogo novo! Tem cara aqui... Isor... Que é aqui? É! É! É com você! É hora! Trombere, move! Para a guerra! Minha angia vai cair! É! 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 Vou voltar com você aqui, Denguzo, para a gente poder pegar esses caras aqui, velho. Aqui, pode atacar aqui. Ainda? Estamos chegando em Prega Esquira. Para a alegria de toda a nação brasileira. Senhor, clã Morgren! Prega os runes. Eu respondo para o clã e mantenho. Pode colocar aqui. Pronto. Para o clã! Para o clã! Ahahahah! Anad! Vamos pegar esse aqui. Aço, buscador de sangue. Para se tornar um matador, é necessário se tornar uma máquina de destruição em massa. Um guerreiro que procura nada mais em vida do que uma morte gloriosa e honrável morte. Que irá expurgar a vergonha da qual ele foi empurrado para esse caminho. Embora... É apenas natural que os caros Dowie providenciam os matadores como a melhor arma e armadura para sua jornada de morte. Mais 20% de dano de arma para matadores do exército. Vamos colocar aqui também. Vamos colocar aqui também esse daqui. Vamos dar seu bolso quanto infantaria para os matadores também. Pequeno! Pequeno que você, Hungry. Isso eu tenho certeza. Mas se você acha que eu não posso cortar um murky no meio com o meu machado, é melhor você pensar duas vezes. A gente vai ganhar bolso quanto infantaria para o herói e bolso quanto infantaria para os matadores do exército. Cada vez ficando mais e mais fortes. Agora... Vejo quatro full stacks na minha presença. E é claro que eu não vou ficar aqui de bobeiros para se me atacar com quatro exércitos. Eu estou aqui em um terreno muito bom para defender. E aqui eu permanecerei. Vamos buffar os patrulheiros que eles fizeram um trabalho excelente na batalha. Você pode aumentar a munição da galera. Você pode aumentar a munição da galera. Tem a cura. Tem a cura. Forças de projétil. Bomba de luz. Você espera aqui. Aos poucos exércitos do Pinóquio vai voltando a ficar um full stack. Para a sabedoria do Vallejo. 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 Vamos nos começar. Eu acho que ela não precisa ajudar. Agora é o elfo, eu não preciso ajudar Certo? Ridiculo Ridiculo é você, minha querida E mais falta... Ah, o visionário nomeei sim Vamos embarcar aqui Vocês me ajudam a atacar os caras ali Você Eu poderia ignorar fortemente Esses caras ali É melhor não Eles vão morrer Eles vão morrer Ah, isso é um acordo Próximo turno já alcança ali para atacar aquela cidade Malcom Bora arriscar Bora arriscar Malcom Traga Skaven Só você Você vai perder só o matador Tá de boa Spoiler ocupa Ah, foi esse aqui que você perdeu? Não, foi quebra-ferro Não dá Pode deixar isso Tira esse, tira esse Pode deixar o crescimento Quem mais? Visionário Visionário também vai descer pra bater no Volkmar Agora que os uma esfera foram pacificados Pode ir fazendo esse caminho das fendas aqui Já que tem algumas aí Senhor dos Golems, vem pra cá Venceful Rudelord Odin vai descer também batendo Volkmar Quero que esse ataque seja rápido Sim, ah, isso é um acordo Você tem meus alunos? É o Mador, vem pra cá Vem sinal de ugros Vem sinal de ugros Aqui a gente tem que segurar um clima, fazer surto Os matadores não sabem utilizar catapultas Tem 17 mil pra gastar, deixa eu ver um ponto que eu posso fazer pra desenvolver nossa renda Faz uma guarnição no Monte Combate que vai ter aquela pena de atacar a gente daqui a pouco Esse aqui Pode melhorar Dizendo que tu vai destruir todo o caos e conquistar todo mundo, esse é o plano Não sei se vai ser nessa ordem, mas o plano é esse Ainda tô indo, fui hoje mano, fui treinar perna hoje Primeiro treino de perna de 2024 Isso aqui tá lotado né, a galera que prometeu ir pra academia no começo do ano no fim de ano Tá lotando as academias Então tá levemente um inferno Bom, bom, treinar faz muito bem, seja logo que você treine Jogar futebol, alguma luta marcial Qualquer coisa que você estiver treinando já te faz bem Melhor ficar parado, isso eu tenho certeza Faz tanto bem pra mente quanto pro corpo Então você que está aí me escutando né, na live ou no YouTube depois, vai treinar Todo vídeo eu vou começar a perguntar, igual o Marcelo Brigadeiro que eu assisto Já treinou hoje malandro? Todo dia tem que treinar mano Pode pegar essa lamina de obsidiana Acho que não esqueci nada Acho que não esqueci nada Me diz que o Rabrak queimou orcs com os lança-chamas Quem é o Rabrak? Senhor de exército? O visionário? Cara, o visionário, acho que ele só bateu uma esfera até agora Foi um dos últimos exércitos que eu montei Opa Falpique Subterrópolis Ah, mas não é do... É, é Skaven Não é do Transmorph Eu nunca vou achar o Transmorph Acho que nem sobrou orc pra ele bater mano Ah não, o Gringor está vivo ainda Cadê o Gringor? Onde jogaram o Gringor nessa campanha aqui? Esconderam bem ele Longe Longe? Eu estou vendo, porque até agora eu não esbarrei nele Valkia, Valkinha Vem em mim O gargalo da montanha segue firme e forte Até agora Nenhuma preocupação, velho Tchau 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 Eu já demolir essa bagaça aqui? Obra-prima de armadura Com o auxílio dos ferreiros rônicos foram desenvolvidas novas couraças que suportam altas temperaturas e também golpes dos inimigos Armadura mais 5% para ferronetes e quebra-ferros Depois de corpo a corpo mais 5% para quebra-ferros e marteladores Nevasca, caras a caraca O clima nessas terras dificilmente segue as tentações Uma forte nevasca de lama e de gelo desceram as montanhas Quem não estiver preparado irá perecer Nossa Taxa de reposição de baixa de menos 50% Quebrou muito Quebrou muito Quebrou muito Que isso Ele vai melhorar a nossa causa O High King Axe A próxima fenda no caso sendo A próxima fenda no caso sendo Pode ser essa daqui de cima Send me para Vengeance Que aparentemente está com probleminhas com village Eles não custam meu tempo Pela corrupção ali que eu estou vendo no mapa Compreendo Eu vou chegar no mapa Para a sabedoria da Valeia Para a honra de clã Eu concordo As guardas estão aqui. Essa marca é muito boa, viu? Segurei para ver se vai se construir nesse turno ainda. Depende do tempo que a gente vai ficar brigando com o Skiven para isso fazer. A sabedoria da Valeia. Como o High King comandou. Time for a reconcilia. Reacts thirsts for war. Gotland! Move! Master of Runcraft! Get out of here! I'll get on it! As Murph é a facção antes a gente que lançou na última DLC que fica escondida no mapa. Se você não é consciente ou fulhardido! Wanrug, o Throne concorda. Silêncio, worm! Para a guerra! Move! Move! Watch your orders! Wanrug! Abandoning oath! Anhad! Send in the wreckingers if you must! Move! Onward! Move! Come on! Move! For the wisdom of the Lair! Fight! Fight! O que? O que? O que? administrators! These things are descends. Eu sou o Volkmar, grande teógenista do Culto de Sigma Eu preciso conversar, mano Agora você não quer confederar Ah, que bonitinho, mano Olha só Agora você tá de gracinha, né? Tá bom, Thor Recentemente aprendi que dá pra mudar o lugar de onde o reforço irá vir Sim, sim, ajudou bastante Se você tiver tempo suficiente pra ele chegar onde você quer, ajuda muito Ajuda muito Vamos atacar aqui Ah, vou ter que ficar um turno esperando, sério? Fulfil meu drink, Eew Eu desafio a você Matar! O que você quer? Master of Runecraft Logo 3 sanguinolento no portal Não posso te ajudar? Eu quero uma tropa mais tank, mas suas opções são bem limitadas aqui Ahn... Aprisionamento elemental, raio, arte de aprisionar elementos em armas usando rulas é tão velha quanto a magia rúnica por si só Poucos anões e artesãos conhecem seus segredos, mas aqueles que conseguem produzir incríveis armamentos de guerra e destruição É claro, apenas os mais merecedores guerreiros irão ser dignos de usá-los A gente tem alguma habilidade que vai arremessar trovão no campo de batalha Vamos ver como é que é Ahn... Um tempo para um recordamento Ahn... Seguirão vai ser separadas Estou pronto Estou pronto É bem como é que foi Vengeful Rutilhort O Senhor do Clã Morgrim O próximo turno quando eu fechar essa fenda então a gente recruta os quebra-ferros Golpe baixo, não se mexe O Cranho é o Mustard Acredito É o tempo Você tem minha alergia Por o reino do rei Vamos! Dice Eu? Eu vou procurar o Clã e guardar Velocidade para patrulheira é bom Patrulheira é uma unidade que eu achei muito subestimada Mas ela é muito boa de usar e eu acho muito divertido também O visual delas O que eu acho que vai atacar no próximo turno? Eu acho que eu vi que ele está vindo pela água aqui, né? Agora! O que eu faço? O que eu faço? Agora! O que eu faço? Agora! Vai chegar um momento que eu vou ter que bater no Tóric E aí O que eu tenho que acertar? dinheiro, mas já se foi meus períodos de glória monetária, só estou aqui nas brigas agora. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora com a Valkyrie, lá vem ela, cheia de marra, atacou os matadores e ela tem relâmpago, era de esperar que ela tivesse relâmpago. Você cai na mesma situação do antigo exército Valkyrie, a mesma situação, e vocês vão apanhar Ok, vamos lá, por favor deixa eu lutar aqui nesse momento, esse momento ia ser tão bonito. Amém. Ah não da para ficar ali, mas aqui tá bom. Vá! Lombard! Só vou ter que torcer pros nossos matadores que conseguem chegar aqui a tempo. Vá! 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 Lombard! A palavra da derrota que ela sofreu pro deserto deve ter chegado pra ela. Ela deve estar bem brava comigo. Vá! Vamos lá incomodar eles um pouquinho. Vá! 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 o combate do bombardeio parece estar tão ruim velho, ele atira não dá dano nenhum o combate do bombardeio o combate do bombardeio reforços da superfície Atenção o Valker vindo Vamos lá. Você é uma péssima decisão de sua parte, se você quiser vir para cima de mim sozinho. Só avisando. Mas se quiser continuar, vai fundo. Eu vou pegar minhas ferramentas! Lá! 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 Será que você quer pegar Arretmator, ou sofre a minha assur Pastilla? Marta! Vinde aqui! Vinde aqui! Vinde aqui! Lá! Os Ancestors, o que? Eu amo isso aqui! Aproveite-me! Eu amo isso! Vem comigo! Isso, mete o pé. Ih, pra lutar mais ainda. Morreu, señora. Fica muito. Fica o golpe final nela, por favor. Pronto. Vergonha pra porra, nem. Pera minha frente agora, vai. Jax! O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Vem para a porta do norte do norte! Você pode me sentir a porta do norte do norte? Você pode me sentir a porta do norte do norte? Os inimigos estão mecanizando! Ah, o que é que tem aí? Pouso, pouso, pouso Não tem coisa Vamos aí, vamos aí, vamos aí Pouso aí, sim, vai brigar comigo aqui no chão Não consegue, né, mas é isso Vai levantar a rua, girar com o óculos De volta aos céus Sim, vamos aí Não, 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 não... Ainda! Ainda! Ataca os Arx! Ainda! Minus! Ainda! 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 Dwarf Warriors! For the canards and gold! You scout them! Dwarf Warriors! For the ancestors! Wait! The victory will be ours! I think you will suffer a little bit more from this mountain. It's what you want to ask. It's not easy. It's not easy, but... Ainda! 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 O engenheiro pra você, bomba de luz Espero que vocês tenham mais tropa aí, porque a gente tá ficando chato Quero ganhar mais soldados dos turn Raiders, é só ficar participando da batalha, você vai liberando mais Aí tem a loja também do jogo, você vai gastando, seguindo as batalhas lá pra comprar mais heróis de outros tipos A cada 5 minutos você pode botar um herói novo na batalha A gente não pode botar um herói novo na batalha Vengeance Cashew Vamos apreciar a batalha agora, a batalha já tá ganhando Deixa os rapazes avançarem tudo e eu vou sincronizar com a máquina que eu tô falando Pra gente apreciar o combate Vengeance Vengeance 17 Ficou com medo de avançar, mas vai pra cima, pô! Ficou com medo de avançar, mas vai pra cima, pô! Ficou com medo, 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 pô! 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 Que beleza! Tinha gente que tava em marcha ainda? Aí é bom demais, né? Tem 20 na guarnição? Nossa! Tá bem desenvolvido esse povoado aqui, hein? Ainda assim acho difícil da gente conseguir segurar esse daqui, mas eu vou tentar, só pra machucar bastante eles. Ahn, deixa eu ver... Bastante reforço dentro dessa região aqui, hein? Poderia focar em defender aquele ponto ali, em esperança de machucar o máximo possível deles, não matar todos. Então... Vou fazer assim... Vou deixar vocês todos aqui... Posso deixar até catapudo aqui, eu acho. O restante eu sei que não vai ser suficiente, mas... Fica aqui. Ainda mais porque aqui tem Raptiolado, então... Dá só um arqueirinho daqui, vai. Só um arqueirinho. É esses dois mil que eu quero essa torre aqui. Vou ter uma torre aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reforços da superfície Reforços da superfície Vou parar que as alampias estão chegando. Não são poucas. 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 Dwarf. Chorus. Agora ele está limpiando. Diga tudo sem o seu cabelo! Apenas o seu cabelo! Muita eles! Minas! Os danos vão! O que vai ser o seu cabelo? Isso seria um problema! Se você te matar o Casuar, eu acho que ajuda bastante. Não, acho que não vai dar tempo. O RPC já era com 30 de vida. Um tiro de torre ele cai. Matamos o que deu, né? Mas a RP tá acabada bastante. Mas o RP tá acabada bastante. Fizeram a função dela direitinho. É o que eles falaram, né? Akinha! Muitos exércitos vindo pela água aqui, não estou gostando não. Não estou gostando, mas não faço o último para a certeza da sua vida. O que te traz? Eu sou... Eu sou... Rainha Destronada, derrotar a Rainha do Massacre não é um feito trivial, pois a Dama Escudeira de Khorne é um balaute da valentia. Derrotou o Valky, ataque corpo a corpo com mais 4, dando propriedade da arma com mais 20. Muito bom, muito bom. Vamos salvar aqui agora. Obrigado por assistir.